Oi, gente linda! Tudo bem? Cheguei para comentar mais uma questão da prova de linguagens ENEM 2021. Na sequência da prova rosa, questão 9. Eu quero comentar, lembrando que depois que sair o gabarito oficial, eu gravarei novamente. Estou comentando o texto, mais que entregando o gabarito, tá, gente? Não gosto, não é o meu feitio entregar gabarito antes do gabarito oficial. Mas eu preciso comentar as questões. Já comentei algumas aqui, tem um vídeo que eu estou colocando no izinho, e agora eu vou comentar a 9, tá? É uma questão que traz o skate, e então poderia ser uma questão de educação física, né? Já que a prova de linguagens é língua, educação física, arte e ensino religioso. Então essa poderia ter sido uma questão de educação física, mas não é. O enunciado da questão fala, de acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo. Então essa é uma questão de leitura, basicamente de leitura do texto. Vamos ao texto. Olha só, gente, ele foi encontrado num texto, numa referência de 2010, mas tá ali, ó, julho, setembro de 2010, adaptado, tá? Então nós não sabemos exatamente o ano em que ele foi escrito, por essa referência que está aqui. Vamos ver lá o contexto do texto. O skate apareceu como forma de vivência no lazer, em períodos de baixa nas ondas, e ficou conhecido como surfinho. No início foram utilizados eixos e rodinhas de patins pregados numa madeira qualquer para sua composição, sendo as rodas de borracha ou ferro. O grande marco na história do skate ocorreu em 1974, quando o engenheiro químico chamado Frank Neswold descobriu o uretano, material mais flexível, que oferecia mais aderência às rodas. A dependência dos skatistas em relação a esse novo material, igualmente alavancou o surgimento de novas manobras, e possibilitou a um maior número de pessoas inexperientes começar a prática dessa modalidade. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Bom, vamos lá. Tem uma palavra aqui, gente, no texto, a dependência. Não gosto dessa palavra aqui, nesse contexto. Então eu já digo a você, antecipo que eu não gostei do texto. A escolha desse texto para compor uma questão na prova de linguagens, para mim, é problemática. É uma prova em que os textos são problemáticos. Essa palavra dependência dá ao estudante, que está lá numa tensão de uma prova, o Enem, uma prova imensa, aciona um pressuposto que não vai ser satisfeito lá na questão. Vamos ver. De acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo. Aí, letra A. Contribuíram para a democratização do skate? Sim, porque nós vimos que alavancou o surgimento de novas manobras, possibilitou a um maior número de pessoas inexperientes começar a prática dessa modalidade. Então, realmente, contribuíram para a democratização do skate, letra A. Na minha opinião, a resposta correta dessa questão é letra A. B. Evidenciaram as demandas comerciais dos skatistas? Não porque os fatores não evidenciaram as demandas comerciais. Elas possibilitaram, mas não evidenciar é colocar em evidência. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas? Sim, mas não evidenciaram as demandas comerciais dos skatistas. Veja que tem também as demandas comerciais dos skatistas. C. Definiram a carreira do skatista profissional? Não definiram a carreira. Possibilitaram, não sei o que, caminharam para isso, mas não definiram. D. Permitiram que a prática social do skate substituísse o surf? Também não, até porque isso não aconteceu. Letra E. Indicaram a autonomia dos praticantes de skate? Essa letra E aqui pode cair como dúvida, já que tem a palavra dependência ali, em cima, no texto. Então, olha, eu acho que a letra A é a que melhor atende ao enunciado de acordo com o texto. Mas essa questão aborda o skate, mas não é uma questão de educação física, é puramente questão de leitura, tá? É de português. Poderia pensar, se você pensasse, que texto escolheria para abordar o skate? Que texto seria realmente educação física para a prova de 2021? Eu posso perguntar a você sobre o quê? Você selecionaria um texto para colocar numa questão a respeito do skate? Em pleno auge do skate nas Olimpíadas? Preciso falar alguma coisa sobre isso? Não, né? Mas é isso, foi esse texto aqui que a banca selecionou. Texto ruim, questão muito rasteira, né? É isso que eu penso, gente. Ah, olha a playlist Linguagens Enem em algum lugar dessa tela. E o outro vídeo também vou colocar aqui, que eu já tinha gravado antes a respeito. Me aguarda que depois eu chego aqui com mais alguma coisa sobre a prova de Linguagens Enem 2021. Com esse vídeo, nossa playlist faz 300 vídeos, tá, minha gente? São 300 vídeos, 300 aulas para você sobre Linguagens Enem. Vale ouro! Tchau, meus amores. Vou trabalhar, vou para a escola. Tchau!